Não, então, e a gente fica muito feliz. Poxa, que nem você falou da música, senhor presidente. O Negritude tinha um lance de uma base, de sempre fazer uma parada para a nossa quebrada. Seja ele social ou uma crítica política, né, cara? Ou então você exaltando a mulher, né, mano? Sim, sim. Entendeu? Fazer uma parada muito foda, assim, diferenciada. E quando a gente fez o senhor presidente, a gente nunca imaginava que ia chegar na gestão. Acho que na época era o Fernando Henrique. E chegou, cara. Chegou no homem? Chegou no homem e tal, e falou assim, é, vocês eram uma crítica pesada. Mas a gente vai dar uma olhada para a nossa coab. Eu também sou do gueto, ele começou a contar e tal. Vamos fazer um exercício só de batucada? Você lembra, né? Tá vendo aí, bom pra caramba, assim. Essa aqui é das antigas, hein, mas vale pra hoje, hein? Se liga aí, presidente. Sim, bora. Senhor presidente, espero que se encontre bem. Pois a nossa gente tá indo esmagada no trem. Mas, hein, vambora. E nós nos vendendo pipoca e amendoim. Que país é esse, meu Deus? O que será de mim? Senhor presidente, semana passada quem viu? A nossa cidade de tanta água quase que sumiu. Sabe tudo, molequinho. Que a gente faz votos pra quem não vira ladrão. E a mãe, a mãe só tem 15 e o pai foi preso na boca. E a faculdade, o craque, é a nova onda. Senhor presidente, eu me sinto contente porque pelo menos parou pra me ouvir. Em Brasília, 19 horas. Foi bom pra caramba. Muito bom, muito bom. Eu ouvia muitos, você não tem noção. Eu vou repetir aqui a mesma frase, talvez com as mesmas palavras que eu falei no podcast que o Breno faria. Se ele estiver aí, aí, Brenão. Um abraço, meu irmão. Vou repetir a mesma frase. Eu ouvia toda essa rapaziada. Vocês. Eu ouvia tudo isso aí. Em casa, cara, eu lembro até hoje. Como se fosse hoje, na verdade. Uma mesa, tipo, do tamanho dessa daqui que eu tinha em casa e tal. E meu irmão deixava a casa brilhando, meus irmãos e tal. E aí colocava o prato de comida. Eu era a rua, Wagner. Eu era 24 horas. Minha irmã tá aí. Minha irmã tá aí. A Bia, ela, várias vezes a gente já discutia. Ah, você é muito roeiro, moleque. Que eu vivia soltando pipa. Não, sim. Infância, né? Infância. E futebol. Então, quando chamava pra almoçar, quando me achava e chamava pra almoçar, eu falava, puta, mano. Aí, às vezes, eu não queria comer. Tipo, deixar pra já sair logo. E meu irmão falava, ó. Só vai tomar o suco e sair quando comer tudo. Eu falava, puta. Mano, era essa filha. Então, você foi muito bem do caso. Parabéns. Mano, namorado, namorado. E aí, o que acontece? Enquanto eu não começo, eu não saia da mesa. E aí, enquanto eu tava na mesa, o que que tava rolando lá na sala? Só trilha, né? Catimilei pra caramba a negritude. Só trilha. Então, quando você canta as músicas, eu vou, tipo, a releitura vai acontecendo. E eu falo, porra, puta, esse samba, caramba, moleque. Praticamente, era os irmãos faziam isso. Muito louco, muito louco. Hoje é a mulher dele que faz. Nossa, mas... Já perdeu a moral aí? É, exatamente. Já perdeu a carretou já. Não, não tem jeito, não tem jeito. Mas era muito louco, Wagner. Essa época, assim, eu lembro muito, cara. Assim, quando o Breno começou a cantar as músicas aqui, eu falava, puta, que pariu. Eu ouvia isso demais. E aí, você já cantou na abertura aqui. Você já cantou três samba que eu falava, eu escutava lá. É muito louco isso, eu tô revivendo. Pô, Deus, obrigado por esse momento. Falando em lembrança assim, Dieguinho, eu me lembro dos discos, né, que o meu pai tinha. E o Negritude ali tinha muito disco, assim, do Negritude. E o meu pai sempre comentava, né? Tanto que ele comentou que, se eu não me engano, uma vez vocês tocaram, acho que no estádio de Imbu das Artes aqui. Eu não sei se você lembra. Nossa, mano, foi um showzão, mano. E aí, o meu pai falou que, mano, tipo, a cidade parou, né? É. A cidade parou. Sabe o que eu lembro desse show? Tipo do contrabaixo, se eu não me engano, saindo...